Música Buscando incentivar e proporcionar o atendimento de demandas que envolvem a qualificação de profissionais do meio jurídico do Maranhão por meio de novos convênios, a UFMA assinou junto ao Tribunal de Justiça do Maranhão e a Escola Superior de Magistratura do Estado do Maranhão um termo de intenções que garante a mútua cooperação técnica, científica e acadêmica entre as três instituições Nosso objetivo com esse termo de intenções assinado com a Universidade Federal é melhorar a prestação de serviço ao povo do Maranhão Evidentemente que a Casa de Cultura, que é a Universidade Federal, a Casa de Educação, que é a Universidade Federal muito tem a colaborar com o poder judiciário para que o poder judiciário possa servir melhor ao povo do Maranhão Esse protocolo visa ampliar em outras áreas essa parceria, não só em curso de especializações mas também em troca de conhecimento na área de tecnologia da informação disponibilização de espaços dentro da Universidade para eventos do Tribunal As instituições já tem parceria que deu origem ao curso de especialização em gestão pública na modalidade à distância, destinado exclusivamente a servidores do TJ Outras parcerias que poderão ser realizadas como ensino à distância, utilizando a estrutura da UFMA Nós já temos a Casa da Justiça hoje sediada na UFMA Cursos, eventos, parcerias que visem, sobretudo, investir na formação do magistrado e do servidor Essa é a grande vantagem desse termo de intenções hoje Outras parcerias que poderão ser realizadas como ensino à distância, utilizando a estrutura da UFMA